Olá amigos do canal, hoje a oficina está com uma nova aquisição, comprei mercado livre, um kit com três formões, vamos testar eles depois, um de corte diagonal, ele tem corte para os dois lados, a gente vai testar ele para ver como é que ele funciona e na verdade, também tinha comprado esses grampos da Irving, comprei dois grampos da Irving de 30 centímetros, muito bom, para apertar e para segurar suas montagens, muito bom mesmo. Eu vou colocar a máquina aqui para ligar, o torninho para ligar e a gente vai testar esses formões aqui na prática, deixa eu virar ali a câmera, vamos testar ele aqui, vamos começar com esse diagonal, ver se ele vai funcionar, corte preciso aí, corte perfeito, a pontinha aqui ele dá para fazer as marcações do fit da roda, ó, perfeito. assim vamos testar eles, para ligar o roto da roda, a pontinha dele dá para fazer as marcações Vamos ver o VV Também dá para fazer o fio central Olha que maravilha Corte perfeito Corte perfeito Corte perfeito Corte perfeito Agora vamos ver o outro impacto Corte perfeito Corte perfeito Muito bom Participaram excelentes Corte perfeito Corte perfeito Corte perfeito Corte perfeito Corte perfeito Corte perfeito Ferramenta boa Ferramenta barata Comprei no Mercado Livre Depois eu deixo o link para vocês Não sei se dá para ver Mas a marca é Cancelier Corte perfeito Depois eu deixo aí para vocês o link Nós estamos montando essa Kombi Corujinha Então é a minha primeira experiência Vamos ver como que vai ser o resultado E aí a gente vai aperfeiçoando Aí como diz o nosso amigo Mestre Julio Lima A gente vai testando E vai melhorando Nossa técnica Então está aí Ontem eu cortei Achei Que seria mais difícil fazer essas duas peças aqui Mas por enquanto Não achei uma dificuldade muito grande não Mas eu usei a lixadeira combinada Então eu coloquei uma lixa 36 Usei uma lixadeira combinada E ficou bem mais fácil fazer o lixamento Para fazer o rebaixo aqui da lateral Eu usei como ensinou o nosso mestre As lixas colocadas nas madeiras Fica mais fácil Então eu fiz algumas já 400, 150, 100, 36 Então a gente fez algumas Depois eu vou fazer outras com mais As medidas mais estreitas Mais largas Para poder caber dentro dos vãos aqui Mais facilmente Cola fit bom de 3 Fit bom de 2 Cascoresse O adesivo aqui instantâneo De tacar cola Muito boa essa cola Gostei Então aqui a gente está A nossa oficininha Lembra aí Lembra aí da nossa Serracopo Bimetal Muito boa Fiz os cortes aqui das rodinhas Corta igual água Só que eu precisei comprar O suporte próprio dela Então aqui está A nossa oficina Espero que vocês Gostem Do resultado Espero que vocês gostem Do resultado Se gostarem Deixe o seu joinha Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Ajude o canal a crescer Pode comentar e fazer os seus comentários Que a gente responde E os comentários ajuda também O youtube a entender A relevância do canal Dos vídeos Então muito obrigado por assistir Foi uma demonstração Das ferramentas Gostei demais Vai facilitar bastante O nosso trabalho aqui Porque eu estava com algumas ferramentas Bem caseiras né Que eu fiz aqui com Uma lima Funcionando muito bem Mas acredito que Com esses formões aqui A gente vai conseguir um resultado melhor Abraço Deixe seu joinha Pra gente aí Tá bom? Compartilhe com seus amigos Até outro vídeo